Aqui no município de Rolim de Moura, inteiro de Rondônia, hoje aconteceu a troca de comando da primeira companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar. Assume hoje aqui a primeira companhia, na verdade, o Tenente Abril. A gente vai conversar com ele, quer falar um pouco mais desse desafio que ele assume a partir de hoje. Esperamos fazer um bom trabalho, dar continuidade ao que o Capitão Dênis vinha exercendo com muita galhardia, muito empenho. Esperamos dar o melhor e só quem tem a ganhar com isso é a comunidade e a Polícia Militar. O senhor é aqui do município de Rolim de Moura mesmo. O senhor tem acompanhado de perto a situação do município. Nos últimos dias a população tem cobrado bastante da Polícia Militar. Isso também acaba sendo um desafio maior. Moro em Rolim de Moura já tem três anos e a gente sabe das dificuldades, dos problemas. Não são poucos, mas só mediante muito trabalho, muito empenho, colaboração da comunidade, dos demais órgãos. Com certeza a gente vai conseguir, talvez não extinguir a criminalidade, mas diminuir bem e que a sociedade possa viver em paz. A primeira companhia é responsável pelo policiamento ostensivo em toda a sub-área, não é só Rolim de Moura. Então a sub-área compreende Nova Brasilândia, Novo Horizonte do Oeste, Distrito de Nova Estrela, Distrito de Migrantes de Nópolis. Então todo esse policiamento, a primeira companhia acaba estando empenhada. Foi um curto período, porém muito trabalhoso. Trabalhamos bastante pela sociedade. Os policiais militares de Rolim de Moura são policiais excepcionais e a sociedade de Rolim Moura está bem servida. Vou para a Alta Floresta, que na carreira do Ocial nós temos essas transferências. Fui requisitado para trabalhar em Alta Floresta, então lá estarei prestando também um excelente serviço, assim como nós prestamos aqui no município de Rolim de Moura. Estou indo para a Alta Floresta, serei o comandante daquela companhia. A companhia do 10º Batalhão é uma companhia destacada. É uma responsabilidade tão grande quanto, porém nós mais uma vez exerceremos um bom trabalho naquele local.